E aí, pessoal, foi por pouco, hein? Semifinal aí, Hugo Calderano jogando contra Trumoregaard da Suécia, né? Pra quem não sabe, ele já foi vice-campeão do mundo, então ele joga muito bem, apesar de ele estar no ranking 26, se eu não me engano, agora. Talvez não tenha jogado muito pro ator, por isso que tá nesse ranking, mas é um jogador muito bom. Foi por pouco, né? O primeiro set do Hugo Calderano, apesar de muita tensão dos dois lados, uma semifinal, tá valendo medalha, então é natural que tenha muita tensão, muitos erros fáceis, né? O Trumoregaard também errou algumas bolas fáceis, né? Mas deu pra perceber que o Hugo tava um pouco tenso, tava errando umas bolas que a gente não tinha visto até agora. Mas tudo bem, isso faz parte do jogo, né? A gente não pode esquecer também que o Hugo fez história já, tá de parabéns. Nunca nenhum brasileiro chegou nem nas quartas de final, se eu não me engano, não, né? Ele chegou na última Olimpíada, perdendo do Ocharov, né? Nas quartas de final, mas dessa vez ele conseguiu chegar na semifinal. Obrigado aí por fazer o tênis de mesa, foi o único jogador brasileiro a chegar numa semifinal de uma Olimpíada, tá muito bom. Mas é óbvio que a gente, não só a gente, principalmente ele, né? Que é uma medalha, não importa a cor. Como aí ainda tem, ele perdeu hoje de 4 a 2. Teve chance no primeiro set, né? O primeiro set foi, eu poderia dizer que tava quase 90% pra ele, né? Que tava 10 a 4 pra ele e ele acabou perdendo de 12 a 10. Perdeu 6 pontos, né? 6 pontos seguidos. Isso aí deve ter abalado um pouquinho o psicológico dele, né? Mas não foi só isso não, tá? Teve muita parte estratégica aí que eu vou falar aqui um pouquinho. Mas foi uma pena aí que ele não conseguiu aí vencer o True Muregard aí. Mas ele tá de parabéns. Parabéns, Hugo, aí por toda essa dedicação, né? E por representar tão bem o nosso país aí. Tá de parabéns. Se você não me conhece, eu sou o Fumi Hero. Eu posto bastante conteúdo aqui sobre tênis de mesa. Eu fui jogador profissional. E agora eu tô passando um pouco do meu conhecimento aqui pra o pessoal que gosta de tênis de mesa aqui nesse canal. Então vamos um pouquinho pra falar um pouquinho da parte estratégica, né? Do jogo que eu acho que é essa parte que é a mais importante, né? Porque todo jogador de Olimpíada, né? Todo jogador profissional que tá lá, eles sabem jogar muito bem. Então a parte estratégica é muito importante, né? O True Muregard, ele sacou bastante na direita do Caldeirano. Pra quem conhece o Caldeirano, sabe que ele tem uma deficiência ali na direita, né? Ele é muito bom de back aqui, só que aqui na direita ali ele não consegue dar um haral, né? Uma técnica que nós chamamos em bolas curtas, né? Um ataque de haral. Ele não tem um bom haral. O que ele tem é uma boa stop, né? Uma cozinhada curta, né? Ele tentou fazer isso, como tentou em todos os jogos. Até que tava bom. Então, ele conseguiu fazer essa cozinhada curta. Porém, a estratégia do True Muregard era fazer o quê? O True Muregard também não tem um bom tiquita e nem um bom haral, né? Sabe fazer. Mas a estratégia dele hoje foi esperar essa bola curta do Hugo Caldeirano e depois espetar. Espetar quer dizer, devolver uma cozinhada bem rápida pro Caldeirano. E aí o Caldeirano afastando um pouquinho, ele não consegue... Como a bolinha está cozinhada, está muito pesada, muito comprida, não dá pra ele dar o drive entrando com muita potência. Ele faz o quê? Dá bastante efeito. E nós chamamos de loop drive. Essa bola, o True Muregard esperava e contra-atacava. Deu pra perceber que ele fez muito jogo no contra-ataque. Então, a estratégia dele era mais isso. Obviamente, ele atacou algumas bolas, mas, estrategicamente, ele usou mais esse tipo de jogada aí. Não foi só na terceira bola, né? Tipo, o True Muregard sacava, esperava essa bola e espetava. Não foi só isso, né? Toda hora que dava, ele tentava fazer esse tipo de jogada aí. Então, isso prejudicou um pouco o Hugo Caldeirano nessa jogada. O que eu acho que ele poderia fazer é que, nessa hora, o Hugo Caldeirano, ele deixava a bola cair um pouquinho. E aí, realmente, a bola demorava pra chegar. E, pra profissional, a bola demorando pra chegar, dá tempo pra você encaixar o corpo e devolver um contra-ataque, né? Então, eu faria o quê? Eu pegaria primeiro de bate-pronto e tentava devolver rápido, com efeito, tudo igual o Hugo Caldeirano fez. Só que, ao invés de deixar a bola cair, eu pegaria de bate-pronto. Assim, a bola volta com velocidade, ela volta rápido. E aí, pode pegar de contra-pé ou poderia pegar de contra-pé outro Muregard, né? Então, isso seria a primeira coisa que, talvez, eu falaria, né? Se eu fosse lá o técnico, né? O técnico, muito bom também, não desmerecendo ninguém aqui, só tô falando que o que poderia ser feito, né? Porque tem muita gente aqui que não sabe a parte estratégica, né? Então, e, às vezes, até o jogador não sabe. Então, às vezes, também o técnico não sabe, né? E, às vezes, a gente usa a estratégia errada, né? Eu daria essa sugestão pra ele. Uma das sugestões, né? A outra coisa também que o Hugo, eu acho que teve dificuldade, foi no push, né? O push quer dizer a batida, né? Esse contra-ataque ou troca de bola, no rali, a troca de bola, geralmente, o jogador atacante, ele raspa a bola, assim, um pouco, né? Raspa, então, essa raspada, todo jogador profissional, ele tá acostumado, porque a maioria faz. Porém, o Truong Muregard, ele não faz muito isso. Ele bate na bola, ele dá push na bola. Ou seja, a bola não está girando muito. Então, isso dificulta também, não só aqui também, como na direita, ele bate na bola. Então, a bola tem menos giro, né? Então, o jogador, não é só o Hugo Calderano, o jogador profissional, ele não tá muito acostumado com esse tipo de giro. Não é muito difícil, né? Não é como um pino, por exemplo, né? Mas tem um pouco de diferença, né? E esse pouquinho de diferença, às vezes, pode enroscar na rede. Então, foi isso que eu acho que também prejudicou a devolução lá do Hugo Calderano, né? E a parte mais importante que eu falei até ontem, aqui no vídeo anterior, aqui, que eu falei ontem sobre o jogo do Jean Odin, né? Que o Hugo jogasse na frente, né? Mais na frente. E aí, hoje, ele não conseguiu jogar tão na frente assim. Quem jogou na frente foi o Truong Muregard, né? Ele jogava sempre, dava bola de cima pra baixo, assim, aí complica o jogador, né? Então, o Truong Muregard jogou grudado na mesa. E é o jeito dele jogar também, né? É fácil, não é fácil jogar assim. Mas é necessário jogar pra ganhar de jogador forte, né? Não só os jogadores chineses, mas pra ganhar do Truong Muregard ou do Harimoto e tal, tem que jogar na frente também, né? Tem que conseguir jogar na frente. Então, essa foi, eu acho que foi uma das partes que o Hugo não conseguiu executar hoje muito bem. Mas jogou bem também, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Eu tô postando vários vídeos aqui, tanto na horizontal como na vertical, de domingo às 8 horas da noite. Tem quinta-feira, eu tô fazendo uns testes também. Tem aos 8 horas da noite, eu tô postando vídeos aqui também, tá? Vídeo shorts aí, todo dia tem também, tá bom? E aí, se você puder contribuir com o canal, se inscrevendo, deixando o seu like, eu agradeço aí, tá bom? Eu falei aqui o que eu daria de sugestão pro Calderano, né? Seria essa cozinhada do Truong Muregard pegar de bate-pronto e dar o efeito, né? Abrir, atacando, mas com um pouco mais de velocidade. Ele tava deixando a bola cair um pouquinho, tá? Então, essa seria a primeira coisa. A outra coisa que talvez eu falaria, né? Porque ele não fez muito esse teste, né? Ele não sacou... Eu acho que eu não vi ele sacando nem uma vez comprido, né? Ou seja, usar a mesma estratégia que o Truong Muregard, né? Assim, tentar jogar no contra-ataque. Já que no ataque, o Truong Muregard, ele tava espetando. Ele tava pressionando o Hugo, porque o Hugo tava colocando muita bola curta, só bolas curtas, e isso aí já tava esperando. Esperando isso, ele avançava com a cozinhada. E aí, tava pressionando o Hugo. Eu faria um pouco o contrário. Por exemplo, tentaria sacar alguns saques compridos, pressionando o Truong, né? Obviamente, tem que sacar muito bem. Pra tentar travar um pouquinho ele. E a bola, se a bola não vier muito forte, aí tentar um contra-ataque. Essa seria a primeira coisa, né? Variar um pouquinho o saque. Tentar, pra ver o que acontece, né? Se desse certo, continuaria. Só que ele não fez esse teste. Continuou sacando só curto, né? A outra coisa que eu faria seria na recepção. Na direita aqui, eu falei até ontem, né? Que o Hugo ainda tá um pouquinho. A outra coisa seria na recepção, né? O jogador, no começo, no primeiro set, ele jogou aberto. Jogou no back do Caldeirano. Tá tudo certo pro Caldeirano. Só que no segundo set, ele mudou totalmente. Foi tudo curto na direita lá. A maioria dos saques foram curtos na direita. Então, estrategicamente, ele mudou. E aí, o Hugo Caldeirano não conseguia, né? Recepcionar bem. Quer dizer, conseguia, mas ele já tava esperando essa recepção curta. Eu faria o quê? Pediria pro Hugo Caldeirano cozinhar comprido. Devolver esse saque, recepcionar esse saque comprido no back. Ou tentando espetar em algum lugar. Não deixando o Truman Legard entrar, né? Dando um drive. E tentaria um contra-ataque. É uma estratégia muito arriscada, né? Mas, dependendo da situação do jogo, por exemplo. Porque eu senti que o Hugo estava sendo pressionado, né? Ele joga bem no curto. Depois ele entra, dá aquele drive, né? Em cima da mesa. Só que ele não conseguiu. Porque o Truman Legard, ele não devolvia muito curto. Ele já espetava, deixando o Hugo atacar. E aí, trabalhava no contra-ataque. O Truman Legard. Então, eu tentaria fazer o contrário. Eu recepcionaria rápido no back ou no meio do Truman Legard. Tentando travar ele. Ele não ia errar. Ele ia abrir, né? De loop drive. Essa bola eu tentaria contra-atacar. É uma estratégia bem arriscada. Mas, em momentos difíceis do jogo, é necessário você mudar. O Hugo Caldeirano tentou mudar algumas coisas. Mas, não mudou a estratégia para essa que eu estou falando aqui. Não estou falando que eu estou certo, estou errado. Mas, eu tentaria, né? Porque, nem sempre, você atacando primeiro, você ganha. Às vezes, no contra-ataque, você ganha. E, hoje, o Truman Legard, eu acho que ganhou mais no contra-ataque do que no ataque em si. Tá bom? Mas, o Hugo Caldeirano está de parabéns. Se você estiver escutando aqui, meus parabéns. Você é a alegria de todos nós aqui do Tênis de Mesa. Já fez a história, está de parabéns. Mas, vamos aí, vamos tentar, né? Uma medalha, você ainda tem chance. Você vai jogar contra o Félix Lebrun agora. Vai jogar contra o francês na casa dele. Eu sei que é difícil. Tá bom? Se você conseguiu chegar até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Eu vou pedir um favor para você agora que compartilhe esse conteúdo com seus amigos do Tênis de Mesa. E, se não é inscrito aqui, se inscreva no canal. Tá bom? E, também, se você gostou desse conteúdo, comenta aí. Embaixo aí, porque eu estou fazendo esse tipo de conteúdo aqui pela primeira vez. E, seria bom o feedback de vocês. Se vocês gostarem, eu posso tentar fazer mais vezes aqui. Ok? Vamos, então, torcer para o Hugo tentar ganhar desse Lebrun. E, trazer essa medalha de bronze para o Brasil, que é inédita. Grande abraço. E, vamos torcer para o Brasil e para o Hugo ganhar essa medalha. Um abraço. E, vamos lá.